Vamos falar com Deus? Prepare seu copo com água, sua peça de roupa, em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, ó Deus, em nome do Senhor Jesus, eu entro na Tua presença nesse momento para Te louvar, Te glorificar, Te exaltar, pois Tu és o meu Deus, indiferente, meu Pai, de como esteja a minha vida, indiferente de qualquer circunstância que eu venha a passar, o Senhor é o meu Deus, é a minha força, é a minha salvação. Meu Deus, há pessoas nesse momento aflitas, atribuladas, pessoas, meu Pai, que vêm relutando contra os seus sentimentos, palavras que têm falado no coração de derrota, de desistência, pessoas, meu Pai, que olham para o céu e acreditam que o Senhor se esqueceu. Há aqueles que dizem que o Senhor não existe porque parece não ver o sofrimento e a luta que ela passa. Então, ó Deus, em o nome do Senhor Jesus, eu Te peço, visita agora essa criatura, visita esse que se encontra doente, que olha para os exames e diz, Senhor, até quando eu vou olhar para esses exames e não vai ter mudança? Até quando eu vou continuar com esse tratamento? Até quando essa miséria vai permanecer na minha vida? Até quando essa tristeza, essa luta, essa briga no meu casamento? Até quando, meu Pai? Tem sido essa a oração dessa pessoa? Meu Deus, então toca, meu Pai, nessa criatura agora, amarra, repreenda toda a força do mal, toda a praga maldita, toda a falange hereditária, faz, meu Deus, com que a Tua luz venha brilhar, meu Pai, nesse lar agora, na vida deste homem, dessa mulher, essa criatura que se encontra num hospital, numa OTI, numa CTI, essa pessoa, meu Pai, que já passou por médicos, equipes médicas, não conseguiram diagnosticar esse problema? Meu Deus, ela está à mercê, talvez achando que o Senhor abandonou, que o Senhor a esqueceu. Então toca agora, meu Pai, cura desse câncer, esse diabetes, esse tumor, essa depressão, essa ansiedade, esses problemas nos ossos que essa pessoa tem, problemas cardíacos, meu Deus, toca para remover todo esse mal. Abre portas, meu Pai, abre portas que estão fechadas e venha suprir a necessidade dessa pessoa. Traga alegria, meu Pai, ao coração desse homem e dessa mulher. Não deixa que ela venha vacilar saindo da Tua presença. Não, meu Pai, antes que o Senhor venha fortalecer e dá ela entendimento e saber que aquele que prometeu é fiel para cumprir, que ela não vai morrer nesse deserto, não vai morar nesse deserto, mas faz parte do projeto, do plano do Senhor para que ela tenha, meu Pai, o caráter genuíno, em o nome do Senhor Jesus. Então fortalece o Teu povo. Liberta, meu Pai, de todo esse mal. Consagra e abençoa esse copo com água. Coloca nessa água o Teu poder, a unção de cura, de libertação. A Tua palavra diz, o meu justo viverá pela fé. Somos justificados, meu Deus, no nome de Jesus. É no nome de Jesus que eu consagro, eu abençoo essa água. Coloca nessa água o Teu poder, a Tua existência. O remédio que essa pessoa precisa. O remédio que a medicina não achou ainda. Que o Senhor coloque nessa água a Tua virtude. E quando essa pessoa beber, que ela seja curada, que ela seja liberta, que ela receba força, receba vida e vida em abundância. Abençoe, meu Pai, o Teu povo. Abençoe esse ministério. Abençoe o dizimista. Abençoe o ofertante. Pois são eles, meu Pai, que dão condições da Tua palavra ser pregada. São eles, meu Pai, que dão condições desse trabalho crescer dia a dia. Pois eu entrego tudo e todos nas Tuas mãos. Na certeza da vitória. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém e graças a Deus. Amém e graças a Deus.